Mas quando você falou assim, tô pronto pra ensinar? Aí eu já tava fazendo um tráfego pra várias pessoas e já conseguindo ter retorno em várias paradas. Aí eu não falei tô pronto pra ensinar, eu comecei a postar o que eu fazia, mano. Tipo, eu nunca tive intenção de ensinar ninguém a fazer nada, velho. Eu só ficava postando, olha aqui, galera, tô subindo uma campanha desse e desse jeito aqui pra um produto do nicho tal. Aí a galera depois, nossa, paizão, subi a campanha igual, ela vendeu pra caralho aqui. Aí eu falava aí, galera, agora eu tô vendendo aqui um óculos e tal, que era no modelo de drop, tá? O produto vem da agenda, você vende sem estoque. Tô vendendo e a segmentação que eu tô utilizando é essa, essa, tô fazendo essas limitações. Aí a galera, não, paizão, fiz essa mesma segmentação num produto parecido e deu bom. Você falou, uai. Não, aí eu até então nem aí, eu falei, pela hora, tô fazendo meu dinheirinho aqui, velho, tô ajudando os outros. Maneiro, isso com mil seguidores, mil quem é seguidor. Aí chegou uma hora que você começou a falar, irmão, eu já comprei alguns cursos de tráfego. E o que você posta aqui, velho, é muito melhor. Eu pagava pra ter acesso a isso aqui. Aí eu falei, uai, velho, eu posso remunerar o conhecimento que eu tenho. Aí eu comecei a remunerar. Aí que surgiu a ideia de criar produto, fraga. Como crescer no orgânico? Mano, crescer no orgânico, hoje, hoje já tá difícil, velho. Tá difícil? Tá difícil. Porque hoje o algoritmo cada vez, ele entrega menos pra cada vez mais pessoas pagar pela entrega da ferramenta. Hoje já é mais complicado. Mas o que que é, velho? Interação com a audiência, conteúdo relevante. E conteúdo relevante não é, tipo, ensinar os outros, não. Às vezes é palhaçada. Palhaçada é relevante pra algumas pessoas. Bringadeira, zoeira, entendeu? É, tipo, entender a relevância e começar a fazer conteúdo daquilo. Tipo, aí você cresce o orgânico. Mas ele demanda mais tempo. Ele vai demandar mais tempo. Principalmente se o seu Instagram é zerado. Porque o ser humano, ele é muito louco, assim. Ele vê um Instagram que tem lá cem mil pessoas, ele fala, ah, vou ficar. Às vezes tem um Instagram com mil que é muito melhor, muito mais engraçado. A gente tem passado isso. Muito mais gostoso, assim. E o cara fala, esse cara aqui? Ninguém segue esse cara. Ninguém viu esse cara, é, ué. Tá ligado? Já é o preconceito. Até o cara bater os dez milzinhos ali, dez, tá ligado? É mais difícil crescer. Depois já vai crescendo. Porque a galera que vai entrando, vai saindo. Vai entrando, vai ficando. A galera que entra num perfil menor, ele entra e sai, entra e sai. Aí o cara sobe cem seguidor e perde noventa e oito no dia. Sobe cem e perde cento e três. O cara fala, tô num loop infinito dessa porra aqui. Eu falo muito do botão impulsionar, por quê? Eu sei que vocês que mexem com gestão de tráfego, são profissionais. Não gostam. Mas os ser humanos normais, tem gente que não tem nem notebook, primo. É. Entendeu? O nego tem iPhone, mas não tem no notebook. É. Então o cara não vai fazer um BM jamais. Que hoje tá meio saturado. O cara que tá vendo aí, ó. Vai, quero mexer com internet, quero ser filhado, quero fazer isso, fazer aquilo, quero ganhar dinheiro na internet, quero... Tá saturado? Eu não acho que... O nosso mercado, ele nunca vai saturar, velho. Enquanto tiver internet e pessoas consumindo, o nosso mercado existe. Eu acho que ele tem uma sofisticação que ele não tinha em 2017, 18. Porque o povo tá aqui. Então assim, é, ele... O nosso mercado, ele evolui como qualquer outro, tá ligado? O mesmo acontece com engenharia. O camarada que formava engenharia antigamente, lá 90, 80, o cara tava pela ordem. Hoje ele já precisa se destacar, isso é melhor. Então eu acho que isso é evolução de qualquer mercado. Enquanto tiver internet e gente consumindo, o nosso mercado existe. Amazon, Mercado Livre, essas porra inteira, é tudo marketplace, mano. Tudo vendendo através da internet. O mundo inteiro. Porque, mano, a internet é muito louca, velho. Você tem aqui uma loja, você gera um site, aquele é uma vitrine global. Global. Grandão tá lá na África, irmão. Pela ordem. Eu falo, ó pra você ver esse meu produto aqui, mano. Eu vou subir daqui de Belo Horizonte um anúncio na África pra ver se esse produto vende lá. Em 10 minutos esse produto tá rodando lá na África. Toma. Os outros vendem o meu anúncio. Ó eu aqui em Belo Horizonte aqui. Eu vou subir um anúncio lá na China. Pra ver se esse trem vende lá na China. Aí você segmenta brasileiros que moram lá na China. Pá, 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 pum. 10 minutos os outros lá da China. Tá vendo o meu anúncio. Quando que foi que você falou assim, nó, ganhei dinheiro que essa porra vai dar certo. Até isso aqui mesmo. Como é que foi a virada de chave assim que você... De amador, de aprendiz pra profissão que não adianta. Pra começar a falar que eu tava... Ganhando uma... Ah, tô rico, irmão. Eu tô ganhando. Eu ganhei uma grana que eu nunca vi na minha vida. Eu vim de uma realidade assim, que eu morava num bairro que era em Contagem. Chamava Parque Recreio. Não sei se vocês conhecem, velho. E, assim, é um bairro que ele é próximo à periferia, mas ele ainda não é uma periferia. Mas todo mundo que tá lá não ganha, tipo, grana, mano. Se não, não tá ligado? Tipo assim, que a galera que ganha, tipo, grana... O que que ele busca? Conforto e tal. Então ele busca um lugar de mais segurança, etc. 90%, né? Tem pessoa que realmente grana vai ficar ali. Nada conta, né? Aí o que acontece, mano? Eu vim numa realidade assim, que a turma falava comigo assim, Eu tô ganhando 2 mil por mês. Eu falava, nossa! O cara tá estourado, mano! Tô arregaçando! O cara arregaçou, foi tudo maluco. De 18 anos falava comigo assim, eu ganhei 2 pau. Eu falava, meu Deus! Tá rico! O cara tá com dinheiro demais! Então, velho, eu quando fiz, tipo, pouco mais do que eu ganhava, eu já comecei a falar assim, irmão, eu tô estourado. Aí o que que eu fiz? Caminho, esse caminho. Aí o que que eu fiz? Quando eu tinha 18 anos, mano, 18 anos, eu fiz uma doideira, que eu sou apaixonado com o cara, você me conhece, tá ligado. Eu tinha, tipo assim, 2 mil reais na conta, e eu vi um golfão Sportline, Zé. 2008, assim, vermelho. Eu fui lá e comprei aquele golfo, eu ganhava mil e uns quebradinhos, eu dei meus 2 pau, que eu morava com o meu pai, né? Meu salariozinho eu juntei, tipo, uns 90 dias, foi pela ordem. Aí dei 2 pau e financiou o restante do golfo em 48 parcelas de 900 reais. Então, assim, o meu dinheirinho, velho, ele ia todo no golf. Então, o dinheirinho que eu fazia a mais, eu dava meu rolê, quando eu consegui dar meu rolê, eu falei, eu tô maneiro. Aí, beleza, isso aconteceu e tal, aí fiquei muito tempo patinando, patinando, patinando. Quando foi final de 2000, meiados de 2018, assim, quando eu já tava querendo meter o pé, porque o mercado, ele tem algumas oscilações, a galera que for entrar, vai entrar, ele vai entender que o mercado oscila como qualquer empreendimento. Então, quando eu tava, isso ganhando o quê? 1.800 já, porque isso já tava em Belo Horizonte. Aí eu tava, eu fiz de faturamento, assim, tipo, uns 16 contas e sobrou num bolso, uns 10. Eu falei, irmão, eu tô rico. E você demorou quanto tempo a fazer isso? Então, 2 anos. Porque pra começar a pegar o time do treino. Você acha que tem fórmula mágica, a única coisa que cresce sem esforço é barriga. Mas, assim, quando você pega o time também do treino, que você começa a entender, tá ligado? Você começa a entender um pouco dos números, a porra inteira. Um ano e pouco, um ano e tanto, eu acho que foi um aprendizado, tipo, muito necessário pra mim, porque aí eu rodei muito nicho, velho. Muito nicho. Pra eu chegar... Pra como afiliado, né? Pra como afiliado. Pra eu chegar nesse cash mensal, assim, aí eu já tava rodando produto físico, o engenheiro trabalhava comigo, o Hugo, ele tinha uma loja, um e-commerce, ele vendia relógio e etc. Eu já tava rodando os relógios dele. Então, eu já tava trabalhando com muito nicho, eu já conseguia trabalhar o dinheiro de terceiros pro meu aprendizado. Então, eu fui ficando muito bom. Quando eu tava realmente bom no treino, eu estopei tudo, aí eu foquei 100% no meu. Tá ligado? Aí, beleza. Aí fiz 16, comecei a fazer 20 e tal. Quando eu comecei a ter capital, eu comecei a reinvestir muito forte. Dos meus 10 contos pra 100 contos por mês, foi muito mais rápido do que dos mil pros 10. Mas sempre no afiliado? Você não tinha o produto ainda? Aí, meados de 2018, julho, julho, eu já criei um infoproduto meu. Qual foi? Que foi o conteúdo fechado, que é um produto que eu rodo até hoje. Criei ele de forma muito imperfeita, mas pronto pra rodar. Tá ligado? E aí, no meio do caminho, a gente foi adaptando. Eu acho que, é aquela questão que eu falei com vocês muito da minha execução, tá ligado? Eu postava, eu já tava postando no meu Instagram o que eu fazia, e toda a galera falou assim, véi, seu conteúdo é tão bom, irmão, que se você cobrasse, eu pagava, véi. Eu não vejo isso no lugar nenhum. Aí eu... Tá ligado? Então, o tráfego orgânico, todo mundo sabe. Postou uma foto lá no Instagram, entrega lá. Entrega. O que é o tráfego pago? O que acontece, véi? Todo mundo que utiliza rede social, assiste vídeos no YouTube, etc. Quando a galera fala assim, isso é de graça. Não é de graça, você é o produto, mano. Você tá entregando informações pras empresas, vender as suas informações pra gente que anuncia. Então, ela entende se você interage com o videozinho do cachorro bonitinho, ela entende se você interage com o relógio caro, se você interage com o carro esportivo, entendeu? E ela vai... Ela entende se você começou um relacionamento recente, se você viajou recentemente, ela vai juntando aquilo ali, tá? De uma forma que a gente chama hoje de algoritmo, e ela molda o seu algoritmo. Lucas, 28 anos, gosta de carro, mora em tal lugar, é casado, essa porra inteira. Ele moldou meu algoritmo. Então, quando alguém segmenta através de business managers, que são gerenciadores de negócio, o cara joga essa segmentação, o anúncio dele vai aparecer pra mim. Galera, fraga. O marketing digital é uma ferramenta para divulgar algo. Ela é uma ferramenta pra divulgar, uma ferramenta... Se você não tiver o produto, você vai fazer marketing. Ele é uma ferramenta pra divulgar, ele é uma ferramenta de criação de branding. Eu acredito que... Mas tem que ter algo. Tem que ter algo. Porque a pessoa fala assim, vou viver de marketing digital. mas você tem que... Você não vai ver. Nem que você preste seu serviço. Entendi. Ele trouxe muitas profissões também que não existiam, gestor de tráfego, social, mídia, copywriter, design, web design. Da forma que eles trabalhavam, eles tiveram que se adaptar pra trabalhar. Se eles quiserem vir pra cá também, que ainda exige, o cara ainda trabalha da forma física que ele quer trabalhar. Só que ele trouxe algumas comodidades pra turma aí, principalmente se é galera nova, que é maneiro, é trabalhar em casa. Tá ligado? A maioria das empresas que contratam dessa forma acaba pagando bem porque a mão de obra ainda é defasada. Então dá o conforto do cara ficar em casa. Que ele impulsionar do Instagram, a pessoa que olhou assim, vou impulsionar minha publicação. O cara que tem uma loja de açaí, entendeu? Lá no bairro lá, ele vai impulsionar o açaí dele. Vai impulsionar o açaí. E aí? O que acontece, mano? O Facebook, eu vou dar uma resposta que ele é um pouquinho mais, tá ligado? Talvez vocês não entendam, mas aí eu vou fazer um convite pra vocês. Eu vou ler todos os comentários desse podcast. Então se você ficou com alguma dúvida, comenta aí que eu vou vir lá com o meu canal, vou trocar ideia com vocês e vou explicar a vocês, tá? Porque pode parecer meio louco o que eu vou falar aqui. O Facebook, ele trabalha em três níveis de consideração do cliente. Se você tá lá dentro, lá, porra, postando suas paradas, você tá moldando sua consideração, tá ligado? O que que Ricardo faz? Ricardo, clique e compra. Ricardo, só clique e vê vídeo. Ricardo, só clique e interage. Então quando você vai anunciar, ele interage o público dele, os clientes, que é a informação que ele tem, que hoje dados é mais caro que petróleo, tá ligado? Ele interage, ele divide em três níveis, tá? Que são reconhecimento, consideração e conversão. Quanto mais valiosa a ação do camarada dentro da ferramenta, mais caro é pra você encontrar esse cara no tráfego, tá ligado? Então, exemplo, o Impulsionar, ele trabalha em níveis de consideração. São três, rapaziada, e meninada, e todo mundo, tá ligado? São três, reconhecimento, consideração e conversão, tá? A consideração, ele vai trabalhar o quê? Um tráfego pra deslocamento de pessoas, sem ação de compra, o cara que só clica, vai na página, vem a página e sai. Vai trabalhar também a visualização de um vídeo, ótimo pra estourar uma música, por exemplo, o cara vai assistir o vídeo inteiro, vai dar retenção de pessoas, ou seja, ele vai buscar pessoas que assistem vídeo. Ou um engajamento com uma foto, o camarada que tá ali dentro só pra curtir. Acessos no perfil? É, acesso no perfil. O impulsionar nativão, lá só de apertar o botão, ele trabalha nessa consideração. Ele não gera ações de compra, nada disso. Ele gera ações intermediárias do usuário, que é, por exemplo, você impulsionar pro camarada ir pra dentro do seu Instagram. Bom, o impulsionar é bom pra caralho pra isso. É bom pra caralho. Porque eu faço isso. É bom pra caralho. E sobe seguidor pra caralho. Sobe. É bom pra caralho. Exemplo, você tem um vídeo que a galera quer ver, o impulsionar funciona muito bem. só que o impulsionar ele tem algumas travas de segmentações que dentro do gerenciador não tem. Tá ligado? Dentro do gerenciador você consegue limitar, excluir, trabalhar a segmentação de forma muito mais detalhada. Tá ligado? O impulsionar não. Ele vai criar uma semelhança ali mais ou menos do seu perfil e toma, entrega. Mais entrega. Entrega. Entrega.